Música Nossa! Que legal essa vista! Ela é muito linda! Mas o que você está vendo, Sophie? Um parquinho muito lindo! Eu ainda não fui lá e não consigo ver daqui. Mas da janela dá pra ver! Vem, Valentina! Eu vou te mostrar! Não, Manu! É perigoso! Que nada, Bebeli! Que mal tem olhar pela janela! A mamãe sempre disse... Não quero vocês perto da janela! Nunca cheguem perto! Eu estou quase conseguindo abrir! Daqui dá pra ver! Valer! De nada! Mamãe! 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 O que foi, meninas? O que foi? Meu Deus! Cadê a Manu? Ela ganhou a janela! Ela ganhou a janela! Ela ganhou a janela! O que? Manu! Manu! Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado da brincadeira, né? Isso foi só uma encenação e também um recadinho para os pais! Ah, é sempre importante ter uma tela de proteção na sua casa, caso você tenha algum filho e tal, porque mesmo se a criança for um pouquinho grande, de 6, 7 anos, é sempre bom ter pra garantir! E se vocês gostaram, dê seu like! Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Pra continuar acompanhando a gente! Ah, e de compartilhar com seus amigos, hein? Meninas, ativem o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ficar sabendo na hora! Isso mesmo! E se vocês querem saber como vai ser a parte 2, então, ó, deixa bastante like, recorde de likes, se tiver vários likes aqui embaixo, aí eu vou fazer a parte 2! Um grande beijo e... Tchau, tchau! Fui! Fui!